Hoje nós estamos aqui com o evento da Comparativa Agropecuária UNAI, Acapulco, UNAI, no Norais de Minas, com o evento da CIPAT, o fechamento da Semana Interna de Prevenção de Assistentes de Trabalho, e a gente está aqui hoje com quase 800 colaboradores presentes no evento, e nós tivemos aqui a graça e satisfação de receber o professor Gretz com a palestra magnífica, onde veio trazer para nós um up, para a gente trazer isso para os nossos colaboradores, onde eles passaram um ambiente diferente, é uma questão de trazer uma modifação, trazer experiências de pessoas diferentes, opiniões diversas, então uma palestra muito brilhante, que ela veio abrindar muito e agradecer muito o nosso evento, fiquei muito satisfeito do convite, de aceitar o nosso convite para estar aqui com a gente hoje, e acho que com certeza vai ser convidado para os próximos eventos, que foi uma palestra bastante proveitosa, e a gente já fica aqui cheio de ideia para poder trazê-lo em eventos, às vezes, menores, para gerentes, para os supervisores, que realmente abrilhantou muito o nosso evento, a gente está muito grato aqui por ele ter tirado um tempinho para estar com a gente aqui no Noroeste de Minas. Oi pessoal, meu nome é Pedro Filipe, sou presidente da CIPA da ERE, com o professor Gretz, que foi muito legal, muito massa, muito bacana, trouxe vários temas para motivar a nossa galera, foi excelente, não foi ninguém? Foi! Olá pessoal, eu chamo de Lili Filições, gostava que mostrei o nosso trabalho com a LIDA Cimose, e a gente ficou muito feliz com a Lili e o professor Gretz, a equipe deu boas risadas, a gente se divertiu muito, isso foram as expectativas. Obrigado.